Olá, está acontecendo aqui na Paróquia da Conceição, ao longo desses dias, nossa novena festa da Padroeira, em honra a Jesus Cristo, é claro, recordando da grandeza de sua mãe, a Virgem Maria, que foi por Deus preparada desde toda a eternidade, pensou uma mãe que fosse digna para o seu filho, como rezamos no prefácio da igreja. Então, convidamos você para vir rezar conosco amanhã, dia 8, nós teremos então três horários de missa para poder facilitar a participação efetiva de todos os fiéis. Missa às sete horas da manhã, depois uma outra missa às quinze horas, tradicionalmente aqui na Igreja da Conceição temos missa de terça a sexta, às quinze horas, e teremos uma missa às dezenove horas, que vai iniciar lá na Capela Histórica, aquela Capela Histórica aqui da cidade, São João Batista, vindo em procissão aqui para Igreja Matriz, Nossa Senhora da Conceição. Então, o Padre Josimar, que é o Padre, que é o seu salvigado da paróquia, que auxiliou ele, juntamente com o Conselho Pastoral, assim pensaram, três missas para bem rezarmos esses 65 anos da nossa paróquia aqui, Paróquia da Conceição. Então, fica o convite para vocês estarem vindo, rezar com a gente, participando, e podem escolher um desses horários que facilite. Nossa igreja tem fama de ser pequena, mas é igual ao coração de mãe, recordo, sempre cabe a todos nós. Então, vem rezar conosco. 65 anos de vida desta paróquia, 65 anos de evangelização, 65 anos que pessoas se doam, quantas pessoas lutaram e deram sua vida pela evangelização aqui nesta paróquia. Então, queremos render graças a Deus por tudo isso que Deus nos concedeu. Sacerdotes, diáconos, fiéis leigos, homens e mulheres, vidas que se consagraram a Deus aqui, através desses 65 anos de história.